E com o 13º salário que chega em breve, os comerciantes que amargaram prejuízos durante a pandemia esperam aumentar as vendas. Quem tem carteira assinada tem um mês no calendário aguardado com muita ansiedade. E é no final de novembro que as empresas costumam depositar a primeira parcela do salário extra, o 13º. Em todo o país, o salário extra deve injetar 208 bilhões de reais na economia, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bem, Consumo e Turismo. Mas o valor é 5,4% menor do que do ano passado, por causa do grande número de trabalhadores que perderam o emprego ou que tiveram a redução proporcional e até a carga horária reduzida. Mas apesar do valor menor, os comerciantes estão otimistas e é o que espera o presidente da Associação Comercial de Aracatuba. O dezembro, como se diz, é a safra do empresário. O empresário, a expectativa é o grande volume de venda, é o final do ano. Então, nós estamos todos, todo comerciante, pequeno, médio, grande, está na grande expectativa de termos um novembro espetacular. A mesma animação, quem também sente é a Kelly. Ela que trabalha nesta loja de roupas, não poupa energia para organizar as peças novas que chegaram. Porque ela está esperando o 13º em forma de cliente passar pela porta. Todo mundo tem dinheirinho a mais, né, para poder fazer suas compras ou pagar algumas contas, né. Ela já notou que a procura até melhorou nos últimos dias. Graças a Deus, né, agora deu um bom movimento. O gerente explica que o comportamento das pessoas reflete a ansiedade pelas compras, impulsionado pela motivação em forma de dinheiro. A loja, que fechou por três meses, amargou com demissões e reduções de jornada. Com o 13º a caminho, então, é a motivação que eles precisavam. A expectativa é agora, no novembro, não temos expectativa para já a contratação. Mas o dezembro é 90% de chance de a gente já ter que fazer novas contratações. Mas o dezembro é 90% de chance de a gente já ter que fazer novas contratações.